Essa história é bem legal porque daí tu chega no Barcelona, um exemplo tem que ser patrocinado pela Nike, né? Naquela época, pelo menos, né? Na época que eu cheguei. E tu tem uma quantidade de roupa, materiais pra te pegar na loja da Nike. Normal. E nessa época o empresário que me ajudava lá era o do Messi também. A gente ia junto com o Messi na loja. E eu falava pra ele assim ó, pega o que tu quiser, Guri. Pega o que tu quiser e pode encher um carrinho aí pra ti de roupa que tu vai pegando. Tá brincando? Tô te falando. Daí eu conto pros Guri até hoje, sério, se não é verdade. Tanto é que tem esse respeito no futebol. Tipo, de chegar o Messi, o Cristiano Ronaldo são jogadores que chegam na tua frente e vão dentro, né? Eu jogava contra de chegar e pegar na frente e tocar pro lado, assim. Tanto o Messi como o Cristiano. Pelo respeito de lembrança que tinham do que foi passado. Caralho, velho. Muito legal, cara. Não sabia disso, né? Muito legal mesmo.